E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo de hoje nós estamos aqui novamente com o Magéia, Magéia 5, para ser mais exato, com o Magéia 5.1. E desta vez nós iremos dar uma olhada aqui no Magéia utilizando a interface gráfica, o Cinnamon 2D. Eu nem sabia que existia o Cinnamon 2D e existe também o Cinnamon mesmo. Pelo menos aqui na disponibilidade da ISO clássica do Magéia 5. E eu já comecei aqui com uma diferença que eu encontrei aqui. Assim que eu iniciei a gravação pelo Simple Screen Recorder, eu vi que ele não tem a opção de esconder o gravador. Eu só posso minimizar ele aqui. Mas nas outras interfaces, como no KDE, ele aparece um ícone aqui que está gravando, uma bolinha vermelha. E nele tem a opção de eu esconder essa janelinha do gravador. Mas utilizando o Cinnamon no Linux Mint, ele tem essa opção de esconder a janela e aparece o ícone aqui. Então, talvez seja algum bug do sistema, porque eu estou trocando de interface gráfica aqui uma atrás da outra, então talvez seja por isso. Caso se faça uma instalação limpa, com apenas essa interface gráfica, talvez ele funcione tudo corretamente. Como funcionou no Linux Mint, essa interface gráfica do Cinnamon. Ok? Então já começando aí, relatando um bug. Então vamos lá. Aqui, pelo que eu observei, eu já utilizei o Cinnamon no Linux Mint por alguns meses. E pelo que eu observei aqui, ele é praticamente igual. Tendo algumas pequenas modificações que fizeram aqui para se adaptar aqui ao Magéia. Mas o layout dele aqui, o menu, e esse menu, essa engrenagem gigante que aparece assim que eu fico com o ponteiro do mouse em cima do menu, ele não aparece, não aparecia no Cinnamon, no Linux Mint. E aqui no Magéia, ele tem essa engrenagem diferente, né? Bacana esse efeito. Então, mas a barra aqui de tarefas, praticamente, é igual. Aqui você coloca os ícones dos seus atalhos, aqui no lado esquerdo. E aqui estão os ícones de notificações. Aqui é os detalhes da minha conta. Também eu posso desligar por aqui, encerrar a sessão e tal. E aqui... Aqui são os dispositivos móveis. Aqui é a minha rede. Está falando que está sem conexão. Mas na verdade ele está conectado. Está conectado por este software de rede aqui. Como existem várias interfaces gráficas, Então, ele inicia aqui com este aplicativo de rede e mais este aqui. Este aqui seria o aplicativo de rede próprio do Cinnamon. E este aqui que está conectado é o aplicativo de rede do KDE. Mas não tem problema. Ele está conectado, está tudo certinho. E aqui é o horário. O calendário é igualzinho. Pelo menos eu estou fazendo a comparação aqui com o Cinnamon do Linux Mint 17.2. E é com o 17.2. Aqui o 17.3 já tem algumas diferenças também. Que se eu ficar em cima da janelinha aqui. Aqui nesse caso está aparecendo só um inscrito ali. Mas no 17.3, no Linux Mint, o Cinnamon já aparece uma janelinha da tela mesmo do programa. Ok. Então, esta aqui é a diferença. E aqui é um atalho para o espaço de trabalho. Aqui ele está no espaço de trabalho 1. Bom, aqui tem o ícone meu computador. Que em algumas interfaces gráficas não aparece. E aqui você acessa os seus HDs. E aqui a pasta pessoal. E aqui você navega por ela. Eu acredito que está usando o Nemo. Isso. É o Nemo 2.4.4. Que é o gerenciador de pastas. E aqui você navega pelas pastas do seu computador. Aqui o sistema raiz, a lixeira dos dispositivos. Isso aqui não muda muito da interface gráfica assim para outra. Em questão de gerenciador de pastas. Então aqui é isso. Tem a lixeira. Aqui tem o botão de basear. É igualzinho mesmo. Aqui tem no Linux Mint. Bom, e aqui nós temos o menu Iniciar. Aqui tem uns ícones que são... Aqui para desligar o computador. Aqui é para encerrar a sessão. Bloquear a tela. Terminal. Configuração do sistema. E aqui é o centro de controle do Magé. E aqui é um atalho para o Firefox. Aqui são as categorias que estão separadas. Ciências, desenvolvimento, escritório, ferramentas, gráficos, internet, som e vídeo. Aqui é locais. E aqui é arquivos recentes. Em alguns aplicativos ele está dando um bug aqui. Não aparece o ícone. Só aparece o nome. Bom, eu nem vou mostrar aqui os programas que se encontram. Que são os mesmos que foram mostrados nos outros vídeos que eu gravei. Mostrando as outras interfaces gráficas aqui do Magé. Então, é a mesma coisa. Só muda aqui o jeito de... O layout deles aqui mesmo. Eu prefiro esse layout aqui do... Do Cinamon. Que você vem aqui no... Na categoria. Ele já aparece os programas. E é só você rolar com o scroll do mouse aqui. E você encontra facinho. Ou então você digita aqui. Como se fosse um dash aqui. Quero encontrar um programa LibreOps, por exemplo. Só digitar o vídeo. Terminal. Tá aqui. Eu acho... Eu tô... Não sei se é porque eu tô acostumado. É porque eu acho mais prático mesmo. Eu quero achar um programa aqui já. Pra mim, é... Eu acho mais prático. Então, esse tipo de estilo aqui. Pra de rolagem. Certo. Então, continuando aqui. Nós temos os ícones aqui embaixo de atalho. Se eu quiser colocar algum atalho aqui embaixo. É facinho no Cinamon. Assim como em outros também tem essa opção. Essa facilidade. É só vir aqui. Vir aqui no Opera, por exemplo. E eu clico com o botão direito do mouse. Adicionar ao painel. Ou área de trabalho. Ou aos favoritos. Eu vou adicionar ao painel. Ele tá aqui embaixo. Mas não tá aparecendo o ícone. Tá dando bug mesmo. Mas ele tá aqui. Olha. Então, essa aqui é uma facilidade. Se clicar com o botão direito aqui no desktop. Ele vai aparecer algumas opções. Pra organizar o trabalho. Abrir como root. Abrir o terminal. Os aplicativos. Adicionar aplicativos. Criar documento. Criar pasta. É bem básico. É bem simples. É o normal. Que se usa. No KDEA já tem mais recursos. Aqui nesse tipo de opção. E aqui no centro de controle do Cinamon. Nós temos aqui as categorias também. Que é aparência, preferências, hardware e administração. Aqui na administração. Usuários e grupos. Aí depois tem teclado, tablet, som, mouse. O som também pode configurar aqui embaixo. O monitor. Aqui é informações do sistema. Ele vai mostrar pra você. Aqui eu tô usando uma Gea 5 oficial. 64 bits. Aqui a versão do Cinamon. Que é 2.4. O kernel que eu tô usando. Que é o 4.488. Aqui meu processador. Memória. Bisco rígido. E a placa de vídeo. Aí depois configurar impressoras. Que é bem prático também. Eu não sei. Eu cliquei aqui. Não foi. Ah, ele tá procurando. Ah, eu vou cancelar aqui. Aqui eu cliquei em impressora. Ele já começou a baixar o software de impressoras. Você está pra instalar o seguinte pacote de software. Que é um pacote. Eu acredito que seja um pacote genérico aí pra impressora. E depois através deste pacote que ele vai identificar a minha impressora aqui. Mas como a minha impressora tá desligada. E eu não pretendo continuar com esse desktop aqui. Então eu nem vou instalar. Mas eu acredito que seja tranquilo pra instalar a impressora aqui pelo Cinamon. No Magéia. Aí depois nós temos gerenciador de energia. Ele tá programado aqui pra desligar o monitor após 10 minutos. Você pode configurar pra nunca. Ou então 10, 20. Aqui são as cores. Então eu não mexi aqui ainda. Aí depois temos privacidade. Painel. Você pode alterar o seu painel. Aqui layout invertido. Painel embaixo. Eu não sei onde que muda aqui. Eu não sei o que ele faz. Porque eu mexi aqui e ele não mudou. Então eu vou deixar continuar do jeito que estava. Depois tem a opção de auto-ocultação. Que ele vai ocultar o painel. Aí quando você desce com o ponteiro do mouse ele aparece. Isso aqui é bacana também. Aí aqui tem o tempo de atraso pra você configurar. Aqui usar opções de tamanho. Aí eu posso alterar o tamanho aqui do meu painel. Mas ele não está mudando. Não sei por que. Ah, mudou. Mudou. Aqui é do painel superior. Aqui não tem nenhum painel superior. E aqui é do painel inferior. E aqui a opção do cinnamon ele configura pra você. O texto de acordo com a altura do painel. Agora se eu tirar aqui. Não. Se eu tirar aqui. Ah, ele volta a letra pequenininha. Nós temos configurações aqui que não tem necessidade. Mas existem aí. Enfim. Tem gente que gosta de ficar mexendo. Configurando isso. Aqui é o modo de edição do painel. Ele fica verdinho assim quando está em modo de edição. Pra você configurar ele. Tá voltando aqui. Nós temos configurações. Notificações. Mosaico. As bordas. As janelas. Aqui aplicativos. Pra você adicionar os aplicativos que são do cinnamon mesmo. É facinho instalar eles. É só clicar aqui. Ele já baixa e instala. O cinnamon é bom por causa disso. As configurações. Os aplicativos que você vai instalar. Nele através do próprio cinnamon. Você clica nele. Ele instala. Você aplica ele. Pra ele funcionar. E pronto. Isso é bem bacana no cinnamon. É bem fácil né. Pra quem é usuário. Por isso que eles indicam o linux mint. Pro usuário iniciante. Porque o linux mint vem com o cinnamon. Costuma vindo com o cinnamon. E ele é bem prático de usar. Facilidade aí. Pra quem é novo no linux. Aí depois nós temos aqui. Extensões. Que também são alguns. Programas. Pra você adicionar ao. Ao cinnamon. Aqui você pode procurar online. Só clicar aqui em extensões disponíveis online. E ele já começa a procurar. Eu não sei se vai demorar. Então eu vou cancelar aqui. Mas. Ele vai mostrar um monte de extensões aqui. É como se você fosse instalar uma extensão no navegador. Que a gente coloca lá uma extensão pra. Papel de parede. Plano de fundo. Ou então pra bordas de janela. Seria uma extensão aí né. E aqui no. Aqui no cinnamon. Seria extensões pra. Pra configurar. O ambiente gráfico. E aí ele dá aplicativos. Fornece aplicativos aí pra. Você ir complementar o seu. O seu uso aqui no. Na interface gráfica. São todas as ferramentas. Pra. Ferramentas pra. Programar o computador pra desligar. Temperatura. E. Deve ter agenda. Tem diversos. Aplicativos aqui. E se você quiser. Abaixar algum. É só clicar no quadradinho aqui. E aí. Clica aqui embaixo. Instalar. Ou atualizar. Que ele vai instalar pra você. Aí depois nós temos. Espaços de trabalho. Espaços de trabalho. Você pode. Colocar mais espaços. De trabalho. Aqui ele tá com um só. Detalhes. Detalhes da conta. Discletes. Também são alguns aplicativos. Aqui são três. Que estão. Já no. Aqui no. No cinnamon. Disponíveis. No sistema. Mas aí você pode encontrar online também. Ele tá atualizando aqui o cache. Ele fala que existem 28. 28 aplicativos. Disponíveis online. Para a pessoa. Baixar aqui. Ele tá atualizando. Mas eu vou cancelar. Mas são programinhas também. Que você adiciona. A interface do cinnamon. Aí depois tem data e hora. Canto de atalho. Esse aqui eu acho. Muito legal. Que em cada canto. Da tela. Você pode colocar. Um. Um efeito. Uma ferramenta. Para você. Mexer no sistema. Aqui tem. Para deixar o ícone. Invisível. Não. Aqui. Icone invisível. Ele apareceu lá. Tá visível. Mas ele tá sem função. No momento. Aqui eu posso habilitar. A função nele. Eu vou habilitar. Aqui a função. Over. Aí. Assim que eu clico lá. Ele vai aparecer todos. Todos os programas. Ou janelas. Que estão abertas. Então eu vou deixar. Ele invisível. Agora ele não aparece lá. Mas ele está funcionando. Tá habilitado. E também aqui. Eu escolho a função. Aqui ele tá mostrar janelas. Mas eu posso colocar. Mostrar área de trabalho. Pronto. Mostrou a área de trabalho. E aqui. Tem a outra. Executar comando. Mas aqui. Eu vou ter que. Colocar o comando. Que eu quero que ele execute. Assim. Toda vez que eu for lá. Ele vai executar um comando. Que eu. Deixei ter determinado. Aqui. No meu caso. Aqui. Eu vou deixar. Para. Mostrar todas as janelas. E assim. Vai para todos os cantos. Você configura. O tipo de. Ferramenta. Que você quer deixar. Ali. Programado. Para ele. Eu deixei esse aqui. Está funcionando. É. Aí depois. Tem. Bloqueador de tela. Ele está habilitado. Aqui. Vou desabilitar. Eu tenho aqui. A área de trabalho. Mostrar. Os ícones. Na área de trabalho. Aqui. Ele está. O ícone. Computador. Eu. Se eu desmarcar. Ele não vai mostrar mais. Tem esse N3. Que eu não sei. Aí. Minha pasta. Pessoal. A lixeira. Os volumes montados. Eu desmarquei. Para não aparecer mais. E a rede. Também eu desmarquei. Para não aparecer mais. Pronto. Configurei aqui. Deixei a área mais limpa. Aí. Depois. Tem aqui. Aplicativos preferenciais. Aqui. Você vai escolher. Qual aplicativo. Vai deixar de padrão. Aqui. Ele está como Firefox. Mas eu posso deixar o Google. Chrome. Aqui. É o de e-mail. De texto. De música. Está o Amarok. Eu posso mudar para outro. Se quiser. E assim. É para outros. Porque vídeos. Fotos. Terminal. Aí. Depois. Tem aplicativos. De sessão. Que eu acredito. Que sejam. Os aplicativos. Que iniciam. Com o sistema. E. E. Vou fechar aqui. Que eu não vou mexer aqui. Aqui. A acessibilidade. Para pessoas. Que tem alguma necessidade especial. Visão. Audição. Digitação. Ele tem. Então. Ele promove. Essas. Facilidades. Para. Esse tipo. De necessidade. Aqui. São os temas. Os temas. Do cinnamon. Eu acho. Nota 10. E aqui. Se você. Aqui. São. Algumas. Opções. Que já tem disponíveis. Mas. Você pode. Clicar aqui. Adicionar. Remover temas. Ele vai mostrar. Alguns temas. Que já também. Já estão instalados. Aqui. No cinnamon. Aí. É só você. Clicar. Que ele. Vai mudar. Ó. Mudou lá. Agora está um teminha. Azul. Meio transparente. Tem um blue menta. Mudou aqui também. Ficou legal. Esse aqui. É o que vende por padrão. Que é o cinnamon. E tem esse menta aqui. Ele meio transparente. E se você quiser. Tem temas disponíveis online. Se. Aí. Tem todos esses aqui. Pra você baixar. Se algum me interessar. O que eu costumo usar. É esse daqui. Do. É um que chama-se Ubuntu. Ubuntu Glass. Glass Ubuntu. Talvez seja esse aqui. Vou assinalar esse. Mas tem bastante aqui. E a maioria é tudo bonito. Eu acho que é esse aqui. Ó. Ubuntu Touch. Ele tem. Ele é meio transparente. Eu sei que eu gosto do visual dele. Aí. Você clica em instalar. Ele vai baixar aqui. Os temas. Aí. Você volta aqui. Em temas instalados. Aí. Ele vai mostrar aqui pra você. Glass Ubuntu. Só. Só dá dois cliques. Que ele já vai habilitar. Já está habilitado aqui. O novo tema. Ou então. Você vem aqui. Nesse Ubuntu Touch. Esse aqui. Eu estou acostumado a utilizar. Ele. Eu acho ele bem bacana. E é facinho. Por isso que eu gosto. Do. Ser na mão. Ele é. Tranquilo de usar. Tem que ficar esquentando a cabeça. Criar o mate. O mate. Pelo menos. A experiência que eu tive com ele. No Debian. No Linux. No Mint Debian. Pra. Mudar os temas. Eu tinha que acessar um site. Pelo navegador. ir lá pegar e instalar e colar não sei aonde e mudar pra pasta, então e os temas não são tão legais quanto aqui no Sinamon depois nós temos planos de fundo você pode alterar aqui, não vem com nenhum, esses daqui foram eu que adicionei ele não vem com nenhum tem esse aqui que é do Magéia, mas nem aparece então eu peguei esses daqui da internet e é só clicar nele aqui, que ele já aplica sozinho só clicou, já tá aplicado, não precisa nem mexer em mais nada tá funcionando já depois tem aqui as fontes e aqui são os efeitos os efeitos das janelas, na hora de abrir e fechar aqui, cada tipo de de ação, ele gera um efeito, fechando janelas, ele tá como nenhum eu vou colocar como esmaecer mapeando janelas, ele tá como escala minimizando janelas, ele tá como escala minimizando maximizando janelas, ele tá nenhum vou colocar como escala desmaximizando janelas vou colocar como escala também e o mosaico vou colocar como escala e aqui também tem uma opção de ativar efeito de esmaecimento nas caixas de rolagem pode ver aqui não sei que vai mudar ah, legal, vou deixar assim ok, então esse aqui é a configuração do do cinamon e é isso ficou bonitão pra quem gosta aí de uma interface gráfica simples, bonita e fácil de usar fácil de configurar e de de colocar e de agregar funções então essa aqui é uma interface que eu eu recomendo aí né pra quem é iniciante em linux não quer muito blá 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 quer gosta de simplicidade e gosta de uma interface bonita é essa que eu recomendo né cinamon beleza? então vou ficando por aqui esse aqui foi o cinamon 2d no sistema linux mageia e é isso aí vamos encerrando por aqui tchau, tchau